igreja querida igreja amada del senhor do todo poderoso buenos dias mira que dia tão lindo que amanhã tão agradável que o senhor nos regalou cada dia é um dia maravilhoso e hoje estamos aqui novamente para transmitir para predicar para ministrar para hablar de la palavra de dios que nos edifica que nos orienta que nos fortalece necessitamos da palavra de dios assim como necessitamos do pan de cada dia assim como nos outros necessitamos nos alimentar da comida física nos outros necessitamos da comida espiritual que a palavra de deus e vamos orar ao senhor pedindo a ele que nos bendiga através da ministração da palavra eu sou edificado e usted também edificado soberano deus soberano senhor rei absoluto de nossas vidas pedimos que o senhor na persona do teu espírito santo abre aos nossos corações necessitamos de ti senhor padre prepara-me coração prepara o coração dos meus amados ointes senhor dos servos ao padres para que la palavra de egg ao coração deus por favor o padre pedimos perdão por o nosso pecado seja pecado de pensamento de palavras de eitios perdona-nos e purifica-nos é a nossa oração no nome de resumos amém muito bem muito bem muito bem hoje estaremos pela graça do senhor terminando juan capítulo 13 o verso 20 diz o seguinte na verdade na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar me recebe a mim e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou que coisas mais lindas estas palavras nos recordam que nosotros nos discípulos de jesus estamos sendo enviados para uma missão divina aqueles a quem jesus envia devem ser tão parecidos com ele para que qualquer que o receba seria como se estuviera recebendo o próprio senhor jesus os judíos os judíos reconheceram que os discípulos estiveram com ressus através da vida e da maneira de eis a hablar e aí um 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 etio em etio dos apóstolos que da maneira como os discípulos de ressus os discípulos de jesus hablaram aos sacerdotes hablaram aos fariseus e os disseram entre eles da maneira como eles hablam da maneira como eles fazem verdadeiramente eles estiveram com ressus para parecermos com ressus a semelhança de ressus necessitamos da graça de ele para nos ajudar e isto não é impossível porque dios é o que está interessado preocupado que jorronás e usted ao caminar com ressus clamando por sua graça e sua misericórdia possamos nos parecer com ele aí um etio não nos acordamos quem foi onde foi exatamente mas foi em brasil um missioneiro queria aprender a língua de uma tribo indígena e ao aprender a língua daquela tribo ele queria levar o evangelho então se levou muito tempo para aprender a língua e então se transcrever na bíblia para a língua dos índios e então se quando aquele missioneiro pensou em hablar de ressus hablar quem era ressus o que ressus havia hecho o refe da tribo e disse ei eu estumo entre nós outros há muitas lunas e o missionário disse não não que está tu está equivocado isso passou centenas e centenas de lunas não 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 ele estuvo com nós outros e ele é exatamente como tu está falando oh incluso tenho na fotografia dele e o missionário uau eu quero mirar essa fotografia e então se o refe de la tribo foi em sua casita e no meio das coisas mais preciosas que ele tenía ele encontrou la fotografia um pouco desbotada um pouco já mas se poderia mirar e o refe dijo para o missionário aqui está ressus que estuvo entre nós outros e quando o missionário mira aquela fotografia ele reconoce que era um outro missionário que estuvo entre los índios e sua maneira de hablar sua maneira de se comportar de caminar de hacer las cosas era parecida com ressus ojalá de eu poda me assemerar e caminar como ressus ojalá usted pueda caminar de tal maneira em que las personas puedan mirar a usted como sendo aquele que conoceu a ressus aquele que entregou a vida para ressus e camina com ressus parecidos com ressus bem queremos brincar do verso 20 para o 31 por uma seguinte razão do 21 astrelo 30 está hablando de rudas e nós outros já hablamos de rudas anteriormente e queremos ir derecho para uma outra situação da palavra do senhor verso 31 tendo ele tendo ele pós salido dir o jesus a hora é ou a hora será glorificado o hijo do hombre e dios será glorificado em ele quando diz tendo ele pós salido está hablando sobre rudas depois que jesus digo que um deus iam pecar e perguntaram quem é quem é senhor jesus digo aquele que eu pongo um bocado em sua boca e jesus havia morrado o pão e dado para rudas então naquele momento diz a palavra que satanás que o havia incitado entrou em rudas e rudas saliu para tratar de como traicionar jesus então sim esse momento jesus está dizendo que a hora é a hora adegado em que eu o hijo de dios glorificarei mi padre e ele será glorificado verso 32 se dios é glorificado em ele também dios o glorificará em si mesmo e logo lo há de glorificá-lo jesus está hablando que la glória dele a grande glória de jesus é morir por nosotros em obediência a voluntade do senhor e quando ele diz que e logo lo há de glorificá-lo ou seja deus padre há de glorificar a jesus por sua obediência é que ele está dizendo que deus o todo poderoso ressuscitará a ele depois de três dias e três noites essa é a glória de jesus como um grão de trigo morir para dar fruto bem jesus de uma maneira toda amorosa com tanto amor ele diz assim no verso 33 e ritos mira que coisa linda e ritos todavia por um pouco de tempo estou convosco vós me buscareis e como havia dito aos rudinhos para onde eu vou estes não poderão ir e vou lhes digo agora bem jesus está hablando que para onde ele vai naquele momento seus discípulos não poderiam ir naquele momento e por isso ele estava hablando bem jesus está hablando de sua morte e allá onde jesus iba em la cruz do calvário morir por todos os pecados do mundo do tuyo lo mio de todos os discípulos não poderiam ir hasta allá jesus está hablando também que ele proverá um outro consolador mas isto vamos hablar agora no capítulo 14 vamos derrar para isto para depois e jesus está dizendo agora no verso 34 um novo mandamento vos doi que vos ameis unos a los outros como jo vos amei a vós outros que também vós ameis uns aos outros verso 35 nisto todos conoscerão que sois mis discípulos se vos amardes uns aos outros jesus jesus em sus últimos dias últimas horas de vida ele está com na tônica hablando a sus discípulos a jah e a nos outros a cá a necessidade de amar unos a los outros amar jo amar a mis hermanos amar a los outros usted amar a mim e amar los demas jesus está hablando que este é um novo mandamento amarás ao prórgimo como a ti mismo jesus está dizendo que ao hacemos esto seremos parecido com ele e diz o texto nisto todos conocerán todos reconocerán que ustedes estiveram comigo que ustedes estão caminando comigo que ustedes estão obedecendo mas esta palavra amar unos a los otros yo estoy seguro que por mi propia fuerza usted con tu propia fuerza não logrará é posible que usted pueda amar aqueles que te dão regalo te dão presente que te trata bem e aqueles que não fazem isto aqueles que não te dão buenos dias buenas tardes como está meu irmão aqueles que passam e miram a cara do outro lado aqueles que sempre tem uma resposta na ponta da língua para te herir aqueles que nunca te dizem como estás te disse alguma coisa hermanos em Cristo Jesus te prometo que este tipo de hermanos usted tem dificuldade para amar como eu também teria dificuldade para amar e devemos reconhecer que isto passa isto passa com todos nós outros não não um que não pode passar por isto da dificuldade de amar por esta razão por este motivo nós necessitamos da graça de Jesus a graça de Deus a graça do Espírito Santo para lograr amar pessoas com este tipo de atitude sim somente pelo poder de Deus Jesus sabendo que ele ia ser traicionado humilhado por seus próprios mesmo assim ele nos amou hasta el fim e amou a punto de morir bem o que vamos ler agora viene comprovar certificar do que eu estou falando para ustedes que na força do ombro não podemos nada muito bem verso 36 dígolo Simão Pedro o grande Pedro ao escutar isso que Jesus estava falando lhe digo senhor para donde vas Jesus contestou para donde eu vou agora ora usted não pode ir usted não pode ir porque depois deste momento usted me seguirás verso 37 dígolo Pedro mira Pedro porque não podo te seguir agora por ti senhor darei minha vida se necessário for senhor darei minha vida por ti morirei por ti senhor verso 38 contestou lhe Jesus ou respondeu lhe Jesus tu darás tua vida por mim Pedro usted Pedro dará tua vida por mim na verdade na verdade te digo que não cantará é o gaio enquanto não estivere negado três vezes Jesus hablando a Pedro usted não sabe o que tu está hablando usted está dizendo por sua força usted está dizendo no ímpeto no momento Pedro yo te garantizo una cosa nesta madrugada o gaio não vai cantar hasta que usted me haya negado três vezes Pedro tipifica ensenha estes tipos de personas que nosotros tenemos un poco de ella que nosotros vamos na fuerza de nosotros yo puedo hacer yo voy hacer yo sou fuerte yo logro yo puedo y na força do hombre ayuda do sr. jesus ruan 15 5 diz esto jesus mismo habló sem mim nada podeis hacer sem a gracia de jesus é como nosotros tentarmos volar com nossas próprias alas nosotros yo no tengo ala para volar o sea yo no voy a sitio ninguno yo vou volar oh vou batê-la no vou volar es impossible yo necesito de ayuda do senhor para poder volar na vida espiritual e ao volar estou seguindo a mi mestre seguindo a mi senhor yo necesito pedir da graça do senhor efésios 6 10 quanto ao mais sede fortalecidos en el senhor y en la forza de su poder colossenses 1 27 as quais aos quais dios quiso dar a conocer qual sea la riqueza da glória de este ministério entre los rentios isto é cristo en vos otro cristo en nosotros esperanza da glória não podemos hacer nada sem jesus apocalipse 12 verso 11 e ellos venceram e ellos fueron vencedor por causa do sangre del cordero pela palavra de su testemunho y y no am am a su vida hasta la muerte esto es posible através de gra es algo que dios hace en mi mente en mi corazón donde ele quita lo velo que está cobrindo mi visión que yo no puedo mirar ele quita los tapones que está en mi oído y yo puedo comprender que jesús es el mayor tesoro que yo puedo tener jesús es a mayor bendición de mi vida y yo quiero seguir a jesús no me importa más nada en cuanto yo vivere en esta vida ainda que trabajando cuidando de mi esposa cuidando de mis hijos cuidando no sé lo que sea jesús es el primero en mi vida es mi primero amor es mi primera paixión ele es más importante que mi esposa mis hijos mi trabajo mi ca todo y por ele yo quiero morir si for necesario y cuando Dios abre la visión abre los oídos pelo poder de él y la gracia de él él nos ayuda a caminar desta manera voy seguir trabajando voy seguir ganando dinero que él está me dando voy seguir pagando mis cuentas voy seguir sobrevivendo mas en mi corazón y mi mente yo tengo por seguro de que yo quiero imitar a Jesús de que yo quiero seguir a Jesús y yo voy pedir a él todos los días a todos los momentos Señor Señor dame de su fuerza Señor dame de tu gracia ayuda a caminar contigo así como yo necesito a todo momento líquido agua rugo si yo no 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 momento líquido yo voy morir si yo no como todos los días la comida yo voy morir da misma manera yo necesito así como yo necesito de la comida necesito de agua para sobrevivir yo necesito seguir a Jesús y caminar con Jesús y esto solamente a través de la gracia del Señor bien queremos hacer una revisión muy importante que ya habíamos hablado domingo pasado es una revisión muy importante para nuestras vidas que está conectado con aquello que Jesús dijo a más uns a los otros y al amar unos a los otros otros reconocerán que usted es mis discípulo Jesús mandó que sus discípulos lo imitara lavando los pies unos los otros y hablamos sobre eso que no está explícito que es lavar los pies yo voy salir ahora con una vacía con algo con agua y voy lavar los pies no es esto nosotros hablamos sobre eso da necesidad de limpiar los pies o sea confessar los pecados y perdonar los pecados y pedir perdón pelos pecados que nosotros cometemos y de esta manera nosotros estamos seguiendo a Jesús serviendo y ayudando a otros de esta manera vamos vivenciar el perdón a través de tres dimensiones tenemos que aprender a vigilar a través de la gracia para que nosotros no nos tornemos discípulos teóricos yo sé todo compreendo todo ya decorei toda la biblia mas no obedezco no atuo no hago nada no trabaja así no es así que trabaja Dios Jesús y Espíritu Santo está esperando que nosotros aprendamos la palabra cuando yo estoy oyendo la predica cuando yo estoy oyendo que Dios está hablando a través de mi pastor Nery pastor Bebeto pastor Ecilio pastor Ricardo y cuando usted está ouviendo pastor Ronaz al oír Señor dame de tu gracia para te obedecer Señor dame de tu gracia para que Dios pueda lograr esto que el Señor está diciendo es algo de esta manera nosotros necesitamos entender que hay un futuro glorioso bendecido para aquellos que son discípulos de Jesús y ellos están lavando los pés unos otros o sea perdonando pecado uno de los otros Jesús dijo sigan mi ejemplo y hagan lo que yo hago si yo les doe es É o privilégio de serem parecidos comigo, e vocês verão como isso os fará extraordinariamente felizes. Uau! Ao pedirmos de la graça do Senhor para sermos parecidos com Ele, nós outros somos bendecidos e felizes por estarmos parecidos com Jesus. Quando hablamos em obedecer mandamentos, tem que obedecer, tem que cumprir, tem que ser um colosso de dificuldade. É difícil obedecer com nossa própria força. Quando hablamos sobre obedecer mandamentos, temos que ter em mente que eles nos ensinham o que é certo e o que é errado. Mandamento ensinha, isto está certo, isto está errado. Haga isto, não haga isto. Mas o mandamento, porém, não nos dá a nós a capacidade para cumpri-lo, para obedecê-los. A grande finalidade da lei e dos mandamentos é trabalhar como um guia, um orientador, um instrutor que vai nos levar até Cristo. Jesus não vindo para nos acusar, Jesus não vindo para condenar os pecadores, mas vindo para salvar os pecadores. Ele vindo para atrair de sua graça maravilhosa, de sua favor divino e merecido por todos os homens. És a graça de Jesus que nos traz a fé que nos salva. Não nos daremos a enganhar, irmãos. Sempre que um crente experimenta a graça do Senhor, ele fala diferente, ele faz coisas nobres, ele é diferente, mas não é por causa de ele. É por causa da graça de Deus em ele que faz todas estas coisas. Bem, nós outros todos concordamos e entendemos perfeitamente que ao praticarmos o mal, isto resulta em punição ou condenação. E todas as religiões do mundo apregam isto, predicam isto. Hacer o mal, recompensa é mal, é condenação, é todas as coisas. Hágalo bem e tudo te vai bem. Bem, sabendo disto, se nós outros lográssemos cumprir os 613 mandamentos do Antigo Testamento e mais 1.050 mandamentos que estão no novo mandamento, se nós outros lográssemos obedecer a todos eles. E ao chegar ao final, sabe o que passaria? Você seria salvo. Aquela pessoa seria salva. Mas não existe tal pessoa que possa lograr obedecer todos os mandamentos. Em a força do homem não há, porque somos pecadores e não temos força para lograr obedecer todos os mandamentos. Por essa razão, a lei e o mandamento é como um guia, um orientador. Tiene que fazer isto. Mas você não pode lograr por suas próprias forças. Mas mire para Jesus. Mire para Jesus, o autor e consumador de vossa fé. Pida a ele a graça, que é o poder de ele em você, para te ajudar a obedecer. Ou seja, eu não posso ser salvo através de guardar os mandamentos. Eu não posso ser salvo por aquilo que eu posso fazer. Mas eu posso ser salvo através da graça. Favor imerecido. Eu não mereço. Mas ele morreu em meu lugar, morreu em teu lugar. E isto é graça. Graça é um favor imerecido que Deus dá. Por isso a lei é um guia, um orientador que nos leva a mirar para Jesus. Deus, somente por causa de sua graça, é que Deus pode ser salvo. Bem, todo aquele que crê é justificado por Deus, independente da lei, e viverá para sempre com ele, completamente livre da presença do pecado. Enquanto vivemos em este mundo, buscamos diariamente a graça salvadora de Jesus e opera em nós outros o desejo de seguir a sua exemplo. Já não nos satisfazemos mais em cuidar apenas de nós outros e derramos nossa zona de conforto para nos involucrarmos com as necessidades de outras pessoas. E ao invés de ignorá-las, repartimos com elas nosso tempo, nossas habilidades, nossa moradia, nosso dinheiro e outras coisas mais. Sim, é desta maneira que nós outros podemos lograr, porque Deus é que põe em nós outros o querer como o efetuar. Se nós outros não pedimos da graça do Senhor para executar esta tareia tão difícil que é de negar a mim mesmo em prol de minha irmã, o que está em necessidade, sabe o que passa comigo? Nós outros estamos seguramente nos enfriando no amor e nossa fé está marchitando e chega ao ponto de estar muerta que já não pode nos salvar. E a religião com a qual eu me apresentei diante de Deus é apenas uma religião a mais, porque meu amor se enfriou pelos demais. Meu amor se enfriou por meu Senhor. E eu não vou passar apenas de uma pessoa que vai na igreja, que escuta, que escuta, que escuta teorias, que escuta palavras, e isso não me toca, isso não faz nada, me gusta a música, eu a miro como uma apresentação artística e não como uma alabança ao Senhor e outras formas de entretenimento, o qual eu chamo de comunhão. E isso não é comunhão. Não é. Quando nós outros íamos na igreja antes da Covid-19, e tão pronto Deus nos permita regressar, eu vou na igreja porque vou junto com meus irmãos adorar e alabar ao Senhor. Eu quero escutar a prédica de pastor que abre a meu coração. Eu quero junto com os irmãos alabar ao Senhor através das canções. Eu quero estar nas atividades da igreja para servir, para aprender. Tudo cambia em nosso coração, irmãos. Tudo cambia. Bem, nós outros precisamos entender que ao cerrar das cortinas da história humana, todos nós outros seremos incluídos em dois grupos. Os que pela graça acolheram a fé viva que salva, nasceram de novo e foram obedientes praticando as obras que Deus deseava. E o grupo daqueles que ignoraram a fé que salva, ignoraram Jesus, ignoraram Deus, ignoraram o Espírito Santo, ignoraram a igreja de Ele em esta terra. E eles ouirão do rei duas palavras opostas. aos primeiros que foram fiéis a Ele, eles dará a vida eterna. E ao segundo grupo, dará a eles o castigo eterno, por toda a eternidade. Queridos, delante desta verdade de amar uns aos outros, nós outros precisamos entender, quando hablamos do segundo bloco, as três dimensões do pecado. Nós outros queremos falar agora. Nós outros temos que entender que dentro da igreja local, são pessoas pecadoras, salvas por Jesus. Unas estão pedindo graça do Senhor para poder caminar, outras não pedem, vão por sua própria força e infelizmente se frustram, caem e tantas outras coisas. Irmanos pecam ou estão em pecado. Então, como é que eu devo atuar quando meu irmão estiver em pecado? Nesta ocasião, em este momento, a tônica de Jesus é que clamemos por sua graça a fim de que ele nos dê a nós outro poder para desarmar nossos corações e irmos àquele irmão e poder exortá-lo, corrigi-lo, ensenhar seu erro para que ele possa se arrependir de seu pecado e regressar ao Senhor. Mas é interessante em minha experiência de vida cristã, a maioria das vezes quando pessoas sabem que um irmão está em pecado, a coisa que mais fazem é falar daquele irmão com outros, mas não ir até aquele irmão com amor, quebrantado, com o único desejo no coração de restaurá-lo à comunhão com o padre, à comunhão com os irmãos. O que muitas pessoas fazem é falar daquele irmão, acusá-lo daquele pecado, poner seu dedo em sua cara e tantas outras coisas, humilhá-lo, rebarrá-lo a tal ponto que aquele irmão se perde e nunca mais regressa. Não podemos ter essa atitude, nós outros não podemos ruzgar este irmão como um caso perdido alguém que a restauração é impossível até mesmo para o próprio Deus você pensando isto eu pensando isto, não podemos ter esta atitude esta soberba espiritual que nos leva a nos considerar melhor que ele queridos eu lhes prometo quando você mira alguém que está em pecado ou caiu em pecado, antes que você o acuse antes que você apunte o dedo para ele, mira para dentro de você e você vai se dar conta que você em sua mente, em suas palavras, em suas acções é tão pecador como aquele que pecou para Deus não existe pecadinho o pecadão não existe todo é pecado aquele que roubou e aquele que mentiu aquele que enganhou aquele que ablou malo daquele irmão aquele que em seu pensamento adulterou aquele que em seu pensamento tuve envidia para Deus você pecou tão severamente quanto aquele irmão que você pôs no dedo para acusá-lo todos somos pecadores todos pecamos em muitas coisas não existe um que não peque então se ao mirar para aquele irmão que está em pecado eu miro para dentro de mim e quando eu descubro que sou tão pecador quanto ele eu pido perdão a Deus por meus pecados e pido do poder de Deus para me acercar aquele irmão com amor com grande compaixão para ajudá-lo a salir daquela situação para que ele reconheça o seu pecado para que ele pida perdão a Deus e ele seja restaurado com o Senhor e com nós outros e com sua igreja este é o deseo de Deus em esta situação e Deus é que nos dá de sua graça e ele que nos capacita para poder fazer isso pedir ao Senhor para que Deus seja um intercessor pela vida daquele irmão interceder clamar e então se acercar pedir ao Senhor que me enriqueça com senso um entendimento de dependência total de ele para poder atuar na vida daquele irmão Mateus 7 diz não não ruzguem para que ustedes não sejam ruzgados tira primeiro la trava la trava que está em seu orro antes de quitar o cisco que está no orro de seu irmão bem um outro ponto é que quando meu irmão peca contra mim ai 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 queridos esta é a parte mais difícil mais dolorosa para um crente é totalmente diferente quando Deus vê quando Deus sei que aquele irmão está em pecado mas quando um irmão peca contra mim queridos querido pueblo de Deus ponga atenção nesta situação porque esta é a situação que nós precisamos de a graça de Deus para poder vencer sempre é mais difícil para uno quando uno é agredido quando um é caluniado quando um sofre la acusación do outro ou la mentira do outro seja o que seja chisme chisme existe um sentimento de indignação que diz eu não merecia receber esta ingratitude esta ofensa e esta é uma arma terrível de satanás que pode aprisionar os hijos de Deus num deserto de ressentimento por muito e muito tempo em alguns casos por toda a vida eu tinha alguém em minha família que cagou por anos e anos e anos uma atitude que fizeram contra ela por anos porque não logrou perdonar não podia perdonar um dolor e um ressentimento e satanás la aprisionou por muitos e muitos anos quando um creiente se nega a perdonar a sua irmã que o heriu com pecado ele se queda desfigurado pois a alegria da salvação é substituída pelas trevas de la tristeza quantas vezes creientes proveídos por Deus com amor de uns pelos outros se apartam porque se sentem heridos e já não logram conviver em paz com aquele irmão ou aquela hermana que lhe causou dolor Jesus nos ensenha que assim como ele nos perdona os pecados devemos perdonar os pecados daqueles que nos ofenderam todos nós já experimentamos como é duro e mesmo impossível obedecer ao mestre em esta questão é dificílimo é dificílimo para mim perdonar alguém que me atacou que me agrediu que isso é uma mentira tão grande que que perjudicou meu matrimônio perjudicou minha vida meu trabalho é muito difícil perdonar alguém que tentou destruir sua vida é uma área muito difícil eu reconheço já passei por este caminho já passei por este caminho de tristeza e a única solução é correr para os pés de Jesus por tanto é importante entendermos enfatizar imperiosamente que nós precisamos buscar a graça de Jesus para perdonar o nosso agressor e Jesus é aquele que sempre dá de sua graça de seu poder para poder nos capacitar a realizar esta obra tão difícil que é perdonar aquele irmão a tal ponto que a hora regressa melhor do que era antes é assim que o Senhor hace a prática do perdão de um irmão que nos ofendeu está fundamentada no empenho de los creyentes para mantener su unidade devemos conviver como uma família e como uma iglesia e isto solamente através de la gracia e do poder de dios que nos capacita que nos ajuda a perdonar a mirar para aquele hermano com erros de misericórdia erros de misericórdia bem a outra parte que habla sobre o perdão é quando peco contra mi hermano que tengo que hacer inicialmente estamos certos que jesus derrou bem claro a todos los que siguen e los que sirven no reino de dios ele jesus valoriza mucho mas o restabelecimento do relacionamento do que o nosso trabajo para ele se temos consciência de que pecamos contra o hermano devemos interromper nosso serviço nosso trabajo ao mestre a ser um caminho direto a aquele hermano llegar hasta eles hermano querido yo pequei contra ti en aquele momento no me de cuenta mas dios revelou a mim que yo pequei contra ti ou usted me hablou no me de cuenta mas después eu analisei disse wow eu pequei contra meu hermano hermano estoy aqui para lhe pedir perdón se yo pudesse regresar atrás yo no haría esto hermano querido me perdona porque yo te agredi yo te ofendi yo hablei malo de ti usted no estaba presente é um caminho derecho para restabelecer mi comunión con aquele hermano y pedir y señor antes de acercarse a que hermano que o señor perdone su pecado limpe te purifique y que señor prepare el corazón de aquel hermano para que cuando usted llega ya ya esteja con el corazón preparado para te perdonar preparado para restaurar a sua convivência esto solamente através de la gracia do señor jesus queridos vamos pedir ao señor que nos dê de su gracia que me pode hacer tão humilde a punto de poder pedir perdão a todas as personas que todas as vezes que de eu pequei contra meu hermano querido nós vamos pecar sempre eu vou pecar contra minha esposa contra meus irmãos contra meu pastor eu vou pecar contra meu hermano eu tenho que pedir a deus que me dê la humildade para me acercar aquele hermano e pedir perdón pedir perdón a ele de eu me acordo que uma vez um irmão havia etio algo contra mim me der tão triste tão triste eu estava na clínica como a 25 minutos de minha caça eu disse a pastor Nery pastor Nery tenho que mais templando tenho que falar com o irmão que está na igreja necessito falar algumas coisas para ele e meu coração estava indo até ele para acusá-lo de seu pecado contra mim e neste caminho de 25 minutos hablando com o Senhor e orando ao Senhor o Senhor foi me revelando que era Joe que havia pecado contra aquele irmão e ao chegar na oficina de la igreja e mirando aquele irmão eu fui disse irmão quero te pedir perdão perdona porque Joe pequei contra ti e contei toda a história para ele ele disse não sou Joe que pequei contra ti me perdona mira que milagre tão grande que Deus hace Joe para acusá-lo cobrá-lo e Deus revela a mim que Joe é que havia pecado e nossa amistade foi restaurada nosso amor foi restaurado naquele momento e não se quedou nenhuma rusga nem em coração e nem no coração dele e isto é solamente queridos pela graça do senhor Jesus pela graça que ele nos regala para podermos executar é algo sobrenatural que Deus hace em minha vida é algo sobrenatural que Deus hace em sua vida por isso Jesus está dizendo que nós devemos lavar os pés uns de os outros eu pedi graça para perdonar o pecado daquele irmão aquele irmão pedi graça para perdonar meus pecados contra ele e ao pedir graça nós outros recebimos graça para perdonar para pedir perdão para reconciliar aquele irmão com Deus e com sua iglesia somente pelo poder da graça do senhor depois que Jesus lavou os pés de seus discípulos eles deu ordem para imitar seu exemplo devemos vivenciar o perdão e servir uns a os outros não existe isso de eu te perdonei mas eu não me ouvidei eu te perdonei mas não vai ser como antes eu te perdonei mas isto não é perdão isto isto é um perdão mentiroso porque quando perdonamos todo regressa a ser como antes antes de eu comia com aquele irmão antes de eu hablava com aquele irmão antes de eu salia com aquele irmão e a hora toda acabou não quando o perdão foi verdadeiro e recíproco la mia amistà sigue lo mismo com ele e melhor todavia e isto significa lavar os pies uns de os outros e servir uns aos outros irmãos não nos perdão não nos olvidamos Jesus está falando apenas com seus discípulos estão pensando a descrever a missão de eles a de nós outros os mandamentos são recebidos por homens regenerados pelo novo nascimento que só podem cumpri-los através da graça e do poder de Jesus só é o Espírito Santo que habita no coração do verdadeiro discípulo pode levá-lo a desear e dá-lhe o poder para realizar aquilo que Cristo lhe ordena aquilo que Cristo lhe manda a ser irmãos tenemos la esperanza que através desta mensagem Deus através do Espírito Santo esteja hablando ao seu coração pida ao Senhor que rompa as cadenas rompa as barreiras para que você poda ter oído e compreendido a mensagem do Senhor perfeitamente pida ao Senhor que te capacite com graça e misericórdia para reconciliar o irmão que está em pecado para perdonar o irmão que pecou contra ti e para pedir perdão ao irmão que pecou contra ele e assim a igreja do Senhor se amando unos a los otros e desta maneira os nossos vecinos nuestra família que todavia não é cristiana não é creiente ao mirar estas atitudes em nosotros poderá mirar este verdadeiramente camina com Jesus e eu quero caminar com Jesus amém padre querido padre amado Deus todo poderoso que o teu Espírito Santo que vive em nosotros Senhor nos deve a cada dia compreender e entender que nosotros necessitamos de tu gracia necessitamos do teu poder para poder seguir a ti Senhor ajuda nos a perdonar ajuda nos Senhor a restaurar a vida daquele irmão que está em pecado ajuda minha minha irmã querido meu inte a ir hasta la persona e pedir perdón porque pecou contra ele ajuda nos Senhor a viver tua palavra verdadeiramente e não nos permita ser discípulos teóricos Senhor Deus ajuda nos a ser discípulos obedientes e obedientes a ti Senhor bendiga tu povo bendiga todos esses que estão olhando tua mensagem e aqueles que por ventura vão oir um outro dia ou que está no futuro Senhor esta é nesta oração no nome poderoso de Jesus amém queridos que o Senhor te bendiga que o Senhor te abençoe que o Senhor te dê graça e poder para você vencer nesta vida que o te amém de de